Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu separei aqui para vocês o local exato de cada recompensa secreta dessa temporada 6, tá? Eu sei que esse vídeo vai ajudar muita gente que acabou esquecendo talvez de pegar alguma recompensa secreta Então vou mostrar aqui para vocês o local exato de cada uma delas Então vamos lá, quando você completar uma semana de desafios, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui E a recompensa da primeira semana é uma categoria secreta, tá? E a categoria fica exatamente em cima desse trator vermelho que fica próximo aí à cidade do Paraíso das Palmeiras Exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando, ok? A segunda semana de desafios é um banner secreto e você ganha essa tela de carregamento aí E vocês podem ver que o banner está desenhado ali na árvore e ele fica lá em cima de uma carruagem bem do lado do Paraíso das Palmeiras também Bem fácil de encontrar Quando você completar 3 semanas de desafios, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui E a categoria secreta está numa chaminé de uma cabana ali no bosque lá murioso, tá? Exatamente nessa cabana onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando, ok? A quarta semana de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui E o banner secreto fica lá naquela lhama de metal, né? Próximo aí do cruzamento da sucata, bem fácil de achar também onde eu estou dançando aí no vídeo Completando 5 semanas de desafios, você ganha essa tela de carregamento aqui E a categoria secreta está numa torre lá naquele castelo que fica próximo aí de colinas assombradas, tá? Exatamente do lado de fora da torre, bem fácil de pegar essa categoria aí também Completando 6 semanas de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui E o banner secreto está em cima daquele robô feito de carro, né? Que fica lá do lado daquela área de trailers entre via do varejo e cabana solitária Bem fácil de encontrar esse banner secreto também A sétima semana de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui E a categoria secreta fica em cima de um barquinho ali no lago vazado, tá? Exatamente em cima desse barquinho onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando Oito semanas de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui E o banner fica ali numa chaminé lá em cima daquela fábrica principal de fábrica de descargas, ok? Bem fácil de encontrar também, bem do lado do paraquedas aí do robô mira Completando 9 semanas de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui, manos E a categoria secreta fica em cima de uma churrasqueira ali no lago vazado Exatamente nessa churrasqueira onde eu estou caindo aí no vídeo E completando 10 semanas de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento aqui E o banner secreto fica entre as coordenadas G8, H8, G9 e H9 Bem no meio dessas 4 coordenadas, fica literalmente no meio do nada ali no bioma de deserto Só que fica bem do lado de 3 pedrinhas aí no vídeo onde eu estou marcando Bem fácil de encontrar esse banner secreto também, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Só mostrei para vocês o local exato de cada recompensa secreta dessa temporada 6 E se você não conseguiu entender um certo local de uma recompensa secreta Já que nesse vídeo aqui eu expliquei um pouquinho mais resumido, um pouquinho mais rápido Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de cada vídeo que eu fiz separado Explicando certinho com mais calma o local exato de cada recompensa secreta dessa temporada Então se você quiser conferir o local exato de uma recompensa com mais calma Eu recomendo você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui Eu sei que muita gente acabou esquecendo de pegar uma recompensa, então eu espero ajudar o pessoal Então se você pegou todas as recompensas, mande esse vídeo para seu amigo E para ele ficar sabendo também o local exato de cada uma delas Vai saber se seu amigo não esqueceu de alguma Para ele dar aquela olhadinha nesse vídeo aqui, ok? E dar aquela conferida básica Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui! Tchau! Tchau! E aí